O conflito armado foi no município de Mangueirinha, resultando da morte de três homens que enfrentaram a polícia a tiros. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal e chegaram ao IML em Pato Branco na madrugada desta quinta-feira, onde estão aguardando identificação. Os detalhes deste confronto armado entre a equipe de RPA da Polícia Militar e Mangueirinha e os criminosos foram detalhados em entrevista coletiva aqui na sede do terceiro BPM, pelo capitão Benjamin. Nós tivemos, na data de ontem, por volta das 22 horas, um assalto a um estabelecimento comercial na cidade de Coronel Domingos Soares. Esse assalto, sob intensa ameaça de três indivíduos com armas de fogo, uma delas uma arma longa, dois revólveres e um simulacro, posteriormente todas as situações levantadas após a abordagem. Mas renderam então essas pessoas que ali estavam, proprietários e também clientes, e prenderam essas pessoas num banheiro dentro do estabelecimento. Uma dessas pessoas conseguiu sair do local e acionar a equipe da Polícia Militar e, de pronto, a equipe de Coronel Domingos Soares já começou a realizar as diligências e repassar as informações necessárias para o atendimento da ocorrência. Após o assalto praticado em Coronel Domingos Soares, os criminosos empreenderam fuga em direção ao município de Mangueirinha. A Polícia Militar acionada iniciou o cerco policial em toda a região. Os policiais conseguiram neutralizar a ação dos indivíduos, essa injusta ameaça, após ter recebido quatro disparos na viatura, mesmo assim fizeram frente a essa grande ameaça e conseguiram lograr êxito em neutralizar a ação dos marginais. De imediato foram socorridos ali no sentido de retirar as armas e reunir as informações, proteger o local para que houvesse acionamento dos órgãos de saúde e houve o acionamento do SAMU e do bombeiro. Infelizmente, até a chegada da equipe policial, houve a questão dos órgãos de saúde ali, quando constataram o óbito do indivíduo na oportunidade dos três indivíduos já no local. Foi identificado com eles o 477 reais, que era justamente o produto de roubo do estabelecimento comercial, mas alguns objetos e produtos que tinham sido levados, como cigarro, chocolates, pacotes de batata e outras situações que já tinham sido identificados no roubo que eles tinham levado. Só que nós não tivemos até o momento a informação do veículo da EcoSport e dos seis celulares das vítimas ali que foram, que foi subtraído ali, foi roubado na oportunidade, que até o momento nós não tivemos essa localização. Acreditamos que os marginais tenham escondido esse veículo logo após a fuga, na primeira oportunidade, e deve estar em meia mata ou algum local. Até pedimos auxílio da comunidade, caso tenha um contato ou qualquer tipo de informação, ou localize esse veículo, que chame imediatamente a polícia, para que a gente possa tomar todas as providências policiais necessárias. A polícia militar aguarda agora a identificação dos três homens mortos e, a partir daí, levantar-se eles já tinham passagens por outros crimes. Capitão Benjamin destacou que, embora a polícia militar não deseje o evento morte, os criminosos escolheram este caminho quando decidiram enfrentar a polícia a tiros. Logicamente, com relação a qualquer óbito, queremos deixar bem claro que nunca é o interesse da corporação que qualquer indivíduo venha a ser vitimado numa ação como essa, mas é uma escolha também do indivíduo quando ele faz frente à polícia militar e quando ele toma a opção de cometer crimes graves como esses, de risco à vida da comunidade e das pessoas, e, por isso, eles se colocaram nessa condição. Não vemos nenhuma situação, até o momento, de qualquer ilicitude praticada pelos policiais militares. Muito pelo contrário, se demonstram todas as situações de legítima defesa, porém, tudo isso será apurado dentro do inquérito policial militar de forma adequada, o mais rápido possível, como sempre é realizado aqui no terceiro batalhão.